Aplausos É o Rafael Ganhei Olha aqui que estava E para festejar Uma bomba, não é? Deixa-me sair daqui Neste também vai ser uma mega bomba Espera aí Bora Aplausos 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 E eu ainda não cair com os pés no chão Olha eu a saltar com uma boia É possível a saltar com boias Aplausos Aplausos Como é que estamos indo daqui? Consigo? Vamos fazer uma corrida Vamos fazer uma corrida Espera aí deixa-me sair daqui Por aqui Já a minha Vai na tua Isto parece uma boia tubarão Olha Aplausos Eu vou welis merda Aplausos 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 E eu vou...